Só vamos dar um spoiler para eles? Vamos por essa lateral? Vamos, vamos lá. Mostra aqui por favor, Diego. Lá em cima, onde tem aquela chaminé lá em cima, que tem aquela sacada, lá é um mirante e vocês vão ver a vista que tem daquele lugar. 360 graus, bem colocado, Rafael. Seja muito bem-vindo ao canal da Marca Muratório Imóveis. Eu sou o João Ricchieri e eu sou o Rafael Lemes. Hoje nós vamos apresentar para você uma casa fantástica, Rafael. Dá um spoilerzinho para o pessoal aí. Pessoal, uma casa de mais de 600 metros quadrados de área construída, mais de 5 mil de terreno e assim, numa localização espetacular. Olha que paz, que tranquilidade, Rafael. Não percam nenhum detalhe, porque esse vídeo está muito bom, pessoal. Pessoal, uma casa com muito detalhe. Fique aí, a gente vai mostrar tudo para vocês. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu acho que a gente deveria começar falando um pouco do terreno, Rafael. Com certeza. Vamos mostrar todos os detalhes aí para vocês. Nós estamos falando de um terreno de mais de 5 mil metros quadrados, né? Sim. Uma coisa importante. O terreno, metade dele é onde está implantado a casa. É uma parte mais limpa, sem vegetação, né? Bem aproveitável. Inclusive, temos um campinho aqui. E a outra metade do terreno, vamos lá, pessoal, entender? A gente vai andando aqui, pessoal, e vai contando para vocês ao decorrer do vídeo. Nessa outra parte do terreno, nós temos esse bosque maravilhoso, com caminho para você andar entre as árvores, Rafael. Olha que gostoso. Eu achei muito legal, João, porque assim você acorda de manhã, você está em um lugar, em um ambiente de tranquilidade. O que você quer? Você quer contato com a natureza. E aqui, enquanto o João vai falando outras coisas, eu vou mostrar para vocês como funciona. que tem esse caminho para você passar entre as árvores, que é um bosque mesmo, né, João? Com certeza. Bem planejado, né? Inclusive, tem um espaço que dá para pôr uma mesa, tomar um café da manhã, ou até mesmo ficar, ler um livro. Olha que gostoso, né? João, colocar uma cadeira aqui mesmo, é o que você falou. Um ambiente para leitura, né? Para estar bastante... Eu não duvido que aqui deva vir uns macaquinhos, né? Como tem árvore, está tudo próximo aqui. Esquilo, Rafael, né? Sim, realmente. Aqui você está... O gostoso é que você tem a parte limpa do terreno e essa parte do bosque, né? Que um completa o outro, Rafael. Com certeza. Não é? Tem esse campinho aqui que o João já falou, mas gente, isso é muito gostoso, né? A família vem para cá, né, João? O pessoal se divertir, para a criançada brincar. Verdade. Pode fazer um parquinho, fica a seu critério aí para utilizar como te atender melhor. Uma outra coisa que está na moda, Rafael, uma beat tênis, né? Com certeza, João. Dá para fazer um beat tênis, enfim, dá para... Muito bem pensado. Eu acredito que até uma quadra de tênis aqui, se preparar um pouco mais o platô, você consegue fazer também, Rafael. Com certeza. E olha que visual gostoso. A insolação é muito boa também, né, João? Verdade. Um outro detalhe, já aproveitando o gancho, nós estamos a mais ou menos 7, 8 quilômetros do centro do Capivari. Então, assim, é um bairro que está em franco desenvolvimento. Isso aqui tem um apelo também, por conta do tamanho do terreno, tem um apelo também como chacra. E essa casa, pessoal, a gente conversando aqui, né, Rafael? A gente, se você quer explorar ela comercialmente, até como uma pousada, nós estamos falando em quantas suítes? São 6 suítes, mais um dormitório. Mais um dormitório. Olha aí, ainda tem a casa de caseiro, enfim, tem quarto de funcionário, que também dá para adaptar. Então, é uma casa assim que... Gente, o estilo dela agradaria qualquer um para virar campus. Então, assim, seja para a parte comercial, seja para uso próprio, para trazer a família, é uma casa que vai te atender perfeitamente. Vocês vão ficar encantados com os detalhes que nós temos dentro da casa. São 9 lareiras que tem a casa, Rafael. E um detalhe, vou mostrar para o pessoal aqui, só vamos dar um spoiler para eles? Vamos por essa lateral? Vamos, vamos lá. Mostra aqui, por favor, Diego. Lá em cima, onde tem aquela chaminé lá em cima, que tem aquela sacada, lá é um mirante e vocês vão ver a vista que tem daquele lugar. 360 graus. 360 graus, bem colocado, Rafael. Rafael, e que cuidado do jardim, né? Não, muito. Foi a primeira coisa que a gente reparou, né? A gente veio aqui e falou um jardim gostoso, merece isso. Olha o aproveitamento do terreno dessa parte, né? E essas suítes do lado de cá, elas já têm a varandinha que sai aqui, né? E essa integração com o jardim, né, João? Bem baixo, assim. Eles já fizeram até o paisagismo aqui, então ficou muito, muito, muito legal. E já aproveitando também, Rafael, olha a questão da construção, né? Da parte das portas, né? Isso aí, a gente vai ter que ressaltar a todo momento, porque, pessoal, é riquíssima em madeira, tá? Os materiais que eles utilizaram aqui é de primeiríssima qualidade. Primeiríssima qualidade. A pedra com a madeira, até com essa cor que eles escolheram ficou bem legal. Essa combinação ficou bonita, né? Ficou sim. Vamos lá. Mostrar aqui a entrada? Vamos. Já. Você vai localizando o pessoal aí, depois a gente mostra a parte de dentro. Aqui eles tratam dos passarinhos, né? Bacana. Aqui a gente tem um outro espaço também que pode ser aproveitável, né, Rafael? É o que você mesmo falou, né, João? A posição dele é muito boa, né? Eu ia falar um quiosque com churrasqueira, mas, poxa, já tem duas áreas. Já tô dando spoiler lá de dentro. Nós temos duas áreas de lazer, né, com churrasqueira, enfim. Isso, assim mesmo. Mas tem esse espaço que pode ser aproveitável, né? Aqui, desse lado, deixa eu mostrar aqui. Já deixaram preparado também, de repente, pra... Fazer um fogo de chão. Um fogo de chão. Então, eu pensei em um pergolado com... Com certeza. As possibilidades aqui são inúmeras, né, João? Porque como o terreno é muito bom, você pode fazer o que você quiser aqui. São 5 mil metros de terreno. Tem horta aqui, Rafael. Nossa, tem muita coisa, né? E o terreno, ele é todo cercado, com alambrado e com essa cerca viva, né? Tem bastante jasminho. Bem bonito. Dá privacidade, né? Que tá aqui, tá bem tranquilo. Isso aí. Bom, vamos lá. Pessoal, sejam bem-vindos aí ao interior da casa. E que interior, hein, João? É, a gente já se depara com... Que interior, pessoal. Olha isso, olha os detalhes. Com esse forro trabalhado, né? Olha que lindo esse... Esse reparto, né? Tenho certeza aí que, nesse momento, o... O Diegão tá colocando uns takes lindos aí, porque, realmente, aqui é no detalhe, pessoal. E aqui, ó, só pra vocês terem ideia, vocês sabem que eu gosto de fazer isso nos vídeos, né? É tentar passar pra vocês aí o tamanho, né? O espaço que a gente tem. Então, realmente, é um ambiente muito legal e eles foram muito inteligentes com esses detalhes de decoração. Ficou bem diferente. A pedra, a madeira. A pedra com a madeira é uma combinação perfeita, Rafael. E é nos detalhes que a gente vai ver esse cuidado, né? O do porquê vale isso daí, o imóvel, do porquê tem o preço embutido. Porque, meu, olha isso daqui. O piso e madeira, o detalhe que eles fizeram aqui em volta, o cuidado de deixar, pensar nessas coisas, né, João? Rafael, acho que eu vou... Vamos começar por aqui? Vamos. Então, pra esse ambiente, nós temos aqui um lavabo. Isso. A gente vai dando a volta aqui e já vai mostrando pro pessoal. Nós temos um lavabo bom, né? Olha o sol batendo aqui dentro. Que gostoso, Rafael. A salinha de estar, né, João? Muito aconchegante. E eu acho legal, porque aqui, como é um ambiente de estar, o teto mais baixo, a lareira ali, fica até... Aconchegante, né? Aconchegante, gostoso, né? Realmente. E um detalhe dessa lareira, ela é dos dois lados. Então, ela esquenta tanto pro lado de cá, quanto pra outra sala ali, né? Isso é muito bom, que economiza a lenha aí e aquece os dois ambientes. Aqui ele colocou essa mesinha de jogos, né? É que aqui a gente mostra a maneira que tá, mas você já tem que ir aí pensando na sua cabeça o que você faria, o que você mudaria. O objetivo aqui é mostrar os ambientes, mas o jeito que você usaria... Olha esse ângulo aqui, ó. Mostra daqui pro pessoal entender. Olha que lindo que é, olhando dessa posição também. Essa parte social da casa. E, João, a gente já vai mostrar aqui o bar? Eu queria mostrar aqui o solário, Rafael. Eu já tô aqui, ó. Então, vamos aí. Vamos aí. Deixa eu já mostrar, pessoal, esse solário com essa... Com essa... Esse balanço, né? É um balanço, né? Cadeira de balanço. Olha que gostoso, olha que quentinho, olha que... É, realmente. Rafael, que louco, que paz que é aqui, né? Que tranquilidade. Pessoal, desde a hora que a gente chegou aqui, você só escuta passarinho... Só passarinho. E o cachorro dando uma latida, porque realmente é uma paz muito, muito, muito... Olha, pra você colocar uma rede. Que gostoso, né? Ficou esse ambiente também. É, lembra mesmo, é aquilo. Diríamos que seja uma... Perdão. Uma chácara de luxo aqui. Isso aí. Né? Porque aqui nós temos acabamentos de primeira qualidade, porém, muito legal, né, João? O pessoal considera, em outras cidades, assim, do interior, mil metros, o pessoal já fala que é chácara. Aqui nós estamos falando em mais de cinco mil metros, né? Mais de cinco mil metros. Mas vamos lá. Rafael, antes da gente mostrar ali onde você tava indo, da parte de jantar, nós temos aqui esse outro ambiente, um ambiente mais... Com uma luz mais fraquinha também, pra o pessoal aí... Jogar um carteado. Como tem aquela outra mesa, aqui também se quiser transformar em algum outro ambiente. Mas eu quero mostrar um detalhe, né? Como já foi feito pensando em uma sala de jogos, olha o desenho nos vidros. Que é os naipes, né? É isso que me pegou nessa casa. Os detalhes foram muito cuidadosos. É o que a gente falou, muito detalhe. A gente vai mostrar tudo, pessoal. Estão gostando do vídeo, pessoal? Então, ó, curtam aí, se inscrevam no canal e ativem o sininho, hein? É isso aí. Não quero que vocês percam nenhum conteúdo. Dá aquela força pra gente aí, pessoal. É, não pode perder nenhum conteúdo bacana como esse. É isso aí. Vamos lá, Rafael. E aqui? Que mesa gostosa, João. Poxa. O tamanho da mesa. Dez pessoas aqui. Dez pessoas muito bem acomodadas, né? E aqui, ó, essa varanda espetacular que já dá acesso ao jardim. Eu acho que a gente poderia depois sair por aí, Rafael. A gente sai por aqui. Perfeito. Combinado. Então, espera aí que a gente vai mostrar mais aquela parte ali. Vai lá, Rafael. O que você vai fazer hoje aí pra gente? Ah, meu amigo. Comprou essa casa com a gente aqui. Eu já prometi isso em outras. É que não aconteceu ainda de eu vender, mas é a hora que eu vender. Churrasco. Churrasco. Com certeza. Com certeza. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Então, nós temos uma bela de uma churrasqueira e um foino de pizza, Rafael. É isso aí. E gostoso que tá integrado aqui, né? Nós já vamos mostrar aqui. Eu achei legal essa sacada de aqui ser um bar, barra área gourmet. Ficou muito legal, né? E o detalhe também da pedra, né? Sim. Fazendo revestimento. Tem todas as colunas, né? Todos os... Que bacana essa parte da madeira aqui do bar, né? Realmente, João. Muito bonito. Muito legal. E antes da gente mostrar ali a cozinha, Rafael, ele fez um aproveitamento aqui embaixo da escada e fez uma adega. Olha que bacana. Com esse dormente na escada, com a pedra, né? Ficou muito bom. É isso aí. Vamos lá. Vamos aqui na cozinha, Rafael? Vamos. Finalizar essa parte? Vamos finalizar. Vamos lá. O que a gente faz, pessoal? Só pra vocês entenderem. A gente chega, a gente conhece o imóvel, a gente vê tudo. Pra quê? Só que na hora de apresentar, a gente gosta de ser uma apresentação mais leve, né, João? Então a gente vai vendo como vai desenrolando e vai apresentando pra vocês aí da melhor forma. Aqui a gente também tem a parte, a churrasqueira tá nas costas aqui, Rafael, que a gente tem um fogão a lenha. Também temos aqui um forno, né? Muito legal. Olha que gostoso. E olha o tamanho, que espaço dessa cozinha, né? Esse cantinho alemão aqui, né, João? Eu ia falar dele agora, né? Pra tomar um café, fazer uma refeição rápida. É isso aí. E o cuidado deles, né, realmente é uma cozinha aí completa, grande e vai te atender perfeitamente. E ela também tem a saída pra aquela varanda ali, né? Que a gente vai mostrar pra vocês, a gente vai sair pelo portão ali, caminho de frente com o bosque. Deixa eu já mostrar aqui, Rafael, que é muito importante nas casas ter uma dispensa, né? Ela vai entrar, porque ela tem um pouco mais pra lá ainda. Ela vira pra lá, né, pessoal? Ver o tamanho dessa dispensa, né? Aqui nós temos a lavanderia e essa porta sai pra... Pra garagem. Pra garagem, né, Rafael? Então chegou com compras, parou o carro aqui, entra por essa área de serviço e já tem acesso direto aqui. Com certeza. E aqui nós estamos falando em... Que são os quartos pra funcionário, né? Isso. Só com umas coisas guardadas, mas só o pessoal tá arquivando umas coisas, né? Pra ter uma ideia de tamanho... Não, tem que ter, né? São dois quartos servidos por esse banheiro, né? Servidos por esse banheiro aqui, ó. Os dois do mesmo tamanho, né, João? Então aqui pra um funcionário... Até, pessoal, se vocês deixarem isso aqui arrumadinho, você traz um hóspede que fica tranquilamente, né, João? É que tá guardado essas coisas, mas, enfim... Com uma decoração, uma adaptação pra sua necessidade, você deixa isso maravilhoso. E é bom ressaltar um detalhe, tá, pessoal? A limpeza dessa casa é, assim, uma coisa fora da realidade. A manutenção que a caseira vem fazendo na casa, né, João? De limpeza, de cuidado... Aqui ele tem... Até importante, pessoal, poxa, mas pra cuidar, ele tem um jardineiro, né? Que cuida da parte externa e a caseira que cuida da parte interna da casa. E olha, a casa tá... Isso é muito importante a gente falar que o pessoal sempre pergunta, né, João? Eles estão de parabéns, tá muito bem cuidado. Como mantém, como que faz, então a gente vai dando aí algumas ressalvas durante o vídeo. Eu queria mostrar aqui... Isso aqui eu acho muito legal, João. Ficou bacana esse rebaixo, né? Muito legal. Esse detalhe no fogo. Muito legal. Um ambiente muito gostoso pra você estar aqui, cara, tomando vinho, com a lareira aqui, o pessoal fazendo as coisas ali, é um ambiente muito legal. Fazendo um churrasco ali, ou uma pizza, enfim... Muito bom pra socializar. O pessoal tá na sala de jantar, tá aqui... Poxa, ficou muito bacana. Realmente. E eu queria mostrar essa... De ir pro Diego mostrar essa... Pra gente agora ir pra... Ah, vamos pros quartos. Vamos lá em cima. Não. Eu ia até te falar. Vamos mostrar aqui, só pra dar um gostinho pro pessoal. E só pra eles entenderem que tem ali o... A gente vai mostrar os dormitórios pra vocês agora. Aí mostra a parte de baixo, depois já finaliza lá em cima. É isso aí. Maravilha. Rafael, vamos... Vamos aos dormitórios? Mas antes, você explica aqui pra eles. Vou explicar. Aqui são quantos? Nós temos três suítes aqui. E um outro detalhe. Nós temos aqui... É um escritório, né? Então até pro pessoal aí, um home office. Eu já tô pensando aqui... Vamos supor que a pessoa queira explorar isso aqui como uma pousada. Isso aqui pode ser uma parte da... O escritório, né? Da recepção do escritório, enfim. Sim, com certeza. Né? E... Então é um espaço que... Muito útil pra casa, rapaz. Muito útil. Muito útil mesmo. Querendo ou não, a pessoa comprou a casa, ela quer trabalhar, ela precisa trabalhar, que às vezes acontece, né, pessoal? Hoje, com o home office, a gente acaba tendo que trabalhar em algum momento, mesmo em lazer. A pessoa quer curtir mais tempo em Campos do Jordão e precisa ter um cantinho pra... Pra trabalhar, pra trabalhar, enfim. Eu já vou entrando aqui. Vamos lá, Rafael. Vou abrir essa porta. Não, olha a madeira, o peso da madeira. É, que eu falei na fora, né? A madeira maciça. Da madeira. E vamos lá. Piso em madeira. Piso em madeira. Lareira. Lareira. Todas as suítes com lareira, pessoal. Esse é o diferencial dessa casa, né, João? Eu, assim, eu nunca tinha visto, tá, pessoal? Todos os dormitórios têm lareira. Por isso que a gente falou, no apelo de... Até pra você fazer um... Exato. Explorar comercial, você vai alugar suítes com lareira completa. E chama a atenção, né, João? Com certeza. O aquecimento de água, né? Sim. O aquecimento central, enfim. Daqui, pessoal, vou mostrar pra vocês o banheiro. Um banheiro num bom tamanho, tá? Vocês vão ver que o padrão de qualidade é o mesmo em todos eles, tá? Então, eles seguiram aí um excelente padrão. Isso é importante. Uma ducha bem forte, né, João? Ô, Rafael, um outro detalhe que a gente acabou descendo e não comentou, né? Então, você tem a parte aqui que liga aqui com escada e tem aqui a rampa... Com acessibilidade. Com acessibilidade, exatamente, né? Isso é muito importante, pessoal. Então, assim, tem que ter essas coisas. Uma casa nessa magnitude, né? Então, um detalhezinho, outro detalhe aqui, faz a diferença. Olha esse trabalho da porta, antes de eu abrir aqui a suíte, pedir pra ele mostrar. Fale com ele. Essa suíte... Eu posso falar pra você, João? Aqui tem aquele... É um ar chique. Sabe, você abre, você pega e olha a lareira, o piso em madeira. Olha aqui o... E essa, ela tem o diferencial. Ela tem uma hidromassagem, né? Sim. Deixa eu mostrar aqui a questão. Olha, tudo marcadinho, quente e frio. A ducha higiênica, né, João? Isso, ducha higiênica. Olha os misturadores, que bonito, né? Nesse tom meio dourado, né? Eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas... Os passarinhos, Rafael. A gente tem uma vista, até apontar aqui, pessoal, por dentro dele, nós temos uma vista pra cá, uma vista aqui pra frente da casa também, que você vê as montanhas bem lá no fundo, né? Olha que dia lindo, João. A gente vem no dia certo, né? Esse imóvel merece, realmente, é isso aqui que você vai aproveitar dele, né? Um dia bonito, tem o campo pra você jogar bola, área gourmet pra ficar com o pessoal. Essa suíte, Rafael, ela já é um pouco maior. Olha, olha, olha esse armário. Olha os detalhes pra ventilar. Vou mostrar aqui o banheiro. Que quarto gostoso. Gostoso, né, Rafael? Que quarto gostoso. E olha que banheiro espaçoso. Demais. E o detalhe também do fogo, acompanhando, né? Ó, a arquitetura da casa fez ela redonda, né, João? E olha, acompanhando aqui dentro, que legal que fica também. Então, esse quarto tá muito legal. Muito legal, pessoal. Olha isso aqui. Teto, seguindo o mesmo padrão que tem aqui na casa. Rafael, o piso, né? Que nem você falou lá, né, né? Olha que... Não, espetáculo. Então, tá muito bem, muito bem pintado. Ela transmite essa qualidade que a gente fala, né, João? Olha que gostoso. Tudo. Você pega a janela, madeira maciça, toda trabalhada, né? Rafael, e aqui segue também a pedra em volta da lareira, né? Sim. E esse quarto, ele tem duas janelas pra vista e mais essa... Muito ventilado, né? E mais a porta balcão, né? Eu vou mostrar um detalhe aqui pra vocês, ó. Além de ter todo esse trabalho aqui. Inclusive, a gente já tinha falado, mas, né, pessoal, colocar o ferro com a madeira aqui. E tá, assim, tudo pintadinho, tudo maravilhoso. Tudo, tudo, tudo. A casa tá muito bem cuidada. E aqui, ó, como esse quarto, ele fica na quina da casa, né? Ele pega aqui. Na quina da casa, ele tem essa varanda que dá a volta aqui. Então, você pode acordar de manhã. Aqui, só pra vocês terem uma ideia. A gente tava aqui agora. E que vista gostosa, hein? Muito legal. Muito legal. É uma paz, pessoal. Assim, a paz é... Tem preço, tá? E vai tá aí na descrição. Ó, Rafael, bom, vamos lá agora nas outras três, que é do lado de lá. As outras três, ela é um pouquinho, ela tem, assim, o padrão é o mesmo, mas o gostoso dela, pessoal, é ver? Vamos lá. Ela tá... Todas elas têm uma saída pro jardim. Sim. Vou mostrar. É aquilo, eles fizeram essas aqui pra esse lado, virado pro jardim também, mas lá já é mais virado pro bosque. Então, já tem uma outra vibe, né? Só mostrar que aqui nós temos um acesso também, que sai lá pra parte do jardim. Que tem também aqui mais um detalhe pra gente mostrar pro pessoal aqui. Sim, mara de lazer bem legal, pessoal. Tem que ter, né? Numa casa dessa magnitude, né, João? Pensando no lazer, pensando em tudo, eles tiveram essa... E são dos dois lados, né? Como eu mostrei pra vocês logo no começo do vídeo, a casa, se você pegar, ela ficou exatamente dividida. Três suítes pra cá, três pra cá. Agora a gente vai mostrar as três desse outro lado aqui, né? Que tranquilamente vira uma pousada, João. A gente vai falar isso inúmeras vezes, pessoal, porque... É, a gente tá frisando porque a gente tá entendendo, tá vendo um potencial muito grande pra isso. Muito grande. Olha isso. Vamos ser repetitivo, Rafael? Vamos ser repetitivo. Lareira de novo. Tem que chamar atenção porque não é comum, né? Todas as suítes com lareira, né? Agora, pessoal, começa a temporada de inverno, agora teve... Essa Páscoa aí, que a gente já vai entrar abril, maio já começa ali, já começou a temporada em Campos Jordão, aquele frio gostoso que o pessoal gosta, né, João? Se você comprar agora, você já pode aproveitar tudo isso esse ano. É isso aí, exatamente. Vai pegar na melhor época, Rafael. Já dá pra ver na geada isso aqui, já pega esse jardim na geada. Então, as três, né? Que você consegue até já mostrar as varandas da... É diferente, ela não é fechada igual é do outro lado aqui, já ficou totalmente integrado. Um detalhe, eu gosto bastante de falar disso porque me chama muita atenção. As flores, o paisagismo, o cuidado de colocar a pedra aqui. Rafael, eu ia falar isso agora. Olha aqui esses cuidados, né? Pessoal, madeira, vocês sabem, né? Se você cuidar bem, vai pro resto da vida. Então, dá uma olhada. Ó, eu vou ressaltar esse detalhe que a gente não costuma nem mostrar muito, mas a pintura, olha que o fogo, tá perfeito, tá impecável, cara, impecável. A casa tá linda, linda, linda mesmo, tá? Agora a gente tem mais duas switches pra mostrar pra vocês. Mais duas. Mostra isso aqui, ó. Mostra aí pra ele, João. E essas switches todas com um tamanho muito bom, né? Muito bom, muito bom, né? Olha que gostoso. É muito aconchegante, muito aconchegante. Isso é Campos do Jordão, essa madeira, essa pedra, essa natureza. Tem a pessoa que prefere o moderno, tem a pessoa que prefere o rústico, mas isso aqui, querendo ou não, é a cara de Campos. Imagina você acordando de manhã, abrindo essa janela aqui, já sair em contato com essas árvores, com essa vista no meio das árvores. Pessoal, tô olhando aqui as imagens já na filmagem e, olha, faz jus mesmo, viu? Campos, porque é lindo demais. Lindo demais. Vamos lá que a gente vai pra última switch aqui dessa parte de baixo. E ela é espelhada, né? Igual aquela outra, ela é um pouco maior. Essa é um pouco maior. Essa é um pouco maior. Banheiro também. Banheiro bem servido, né? Inclusive, você já mostrou do outro lado. Mas vale a gente mostrar aqui também. Ducha higiênica. A ducha ali com uma pressão muito boa, pessoal. Tomar um banho bem quente aqui em Campos é a melhor coisa que tem. Rafael, e essa é igual a outra, também com as duas janelas, por ser de quina, né? Sim. Com a varanda também que dá a volta nela. E essa varanda aqui você sai no jardim. Olha que gostoso. Muito legal. Muito legal mesmo. E aqui pra vocês se localizarem, Anil, ó. Aqui era onde a gente tava falando, dando os detalhes pra vocês. Acho importante falar do sol também, Rafael. Ah, com certeza. A insolação é espetacular, né, João? O sol, ele nasce... Aqui. Ele nasce aqui e se põe ali. Então, imagina, pessoal. É face norte a casa total. É face norte 100%. Então, aqui você vai pegar sol o dia inteiro, sem falar que você vai pegar um pôr do sol aqui, ó. A gente vai colocar a imagem aí no drone. Vai pegar o pôr do sol lá todos os dias. Todos os dias. Isso é muito importante, né, João? Com certeza. E olha esse cuidado dos dormentes. Também aqui nessa escadinha, né? Nossa, que cuidado, Rafael. É. Que cuidado. Bom, vamos lá, pessoal. Tem bastante coisa ainda pra gente mostrar. Lembrando que a gente tem um mirante pra mostrar pra vocês ainda no topo da casa. Dá um spoilerzinho, pessoal, ali, ó. Tem uma outra área de lazer ali no meio da mata. A gente vai lá daqui a pouquinho. Fica aí, pessoal. Vamos lá. Pô, tem uma sala de cinema, Rafael, que a gente não comentou. Olha quanta coisa bacana. A gente acaba esquecendo aí porque tem muita coisa nessa casa. Tem muita área construída. Nós estamos falando em... São 685 metros de construção. Bastante área construída aqui. Custo-benefício, pessoal. Pessoal. Não é brincadeira, não. O que eu falei, a paz não tem preço e tal, não sei o que. É uma brincadeira. Mas realmente, né? João, olha, eu vou fazer agora um comentário. Preste atenção. Música polêmica. É. Dá uma olhada na descrição, confere todos os detalhes desse módulo e olha o preço. Realmente é uma oportunidade. Não é brincadeira, pessoal. É só você olhar, prestar atenção nos detalhes, fazer as contas aí, né, João? Com certeza. É um módulo muito bem precificado. Vamos lá. Rafael, olha o detalhe dessa... Da madeira, né? A largura da escada. Poxa. Bem imponente mesmo. Um metro e meio, mais ou menos, de largura, né? Pé direito bem interessante aqui, né, João? Nessa área que eles deixaram muito bonita, na minha opinião. Eu gosto bastante desse estilo que eles optaram aqui, de deixar a biblioteca, né? É, nesse patamar eles fizeram essa biblioteca. Ficou bacana, Rafael. Olha esse módulo que bonito, né? Ficou um lugarzinho assim, um pouco mais... com a luz um pouco mais baixa, mais tranquilo. Bem legal. Aqui você acaba tendo uma visão também ali da parte da sala, né? Realmente. Muito legal. Vamos lá. E vamos dar aqui a entrada ao salão de jogos, né, João? Mais um, né, Rafael? Mais um. Nós temos a parte do carteado, aqui nós temos a parte da sinuca, né? Essa casa é cheia de lazer, pessoal. Cheia de lazer. É pra vir descansar mesmo. Aí aqui, ó, nós temos um lavabo, na verdade um banheiro completo, inclusive temos a ducha ali, perdão, que atende toda essa área aqui, né? E nós temos aqui sala de jogos, dormitório e a sala de cinema que a gente vai deixar. E olha o visual que nós temos aqui, né? A gente já ficou um pouquinho mais alto, ainda a vista abre mais, né, Rafael? Não, e o detalhe de... a gente tem que ressaltar isso aí, o telhado mesmo. Sim, a construção desse telhado aqui foi uma coisa pro resto da vida. Sim, o telhado é o estado, né? Você vê o estado, o cuidado, então é... Muito bom. Impecado. Então nós temos mais um dormitório aqui, Rafael? Isso. Que é servido por aquele banheiro? Isso aí. Vamos lá, de novo. Lareira aqui também. Lareira aqui também, pessoal. Olha esse quadro vivo desse dormitório. Olha que coisa linda. Muito bonita. Muito bonita. A janela, o detalhe da janela, né? Não é uma coisa padrão, né, João? Do trabalho, né, Ido? Você comprou e trouxe pra cá. Não, foi pensado, foi trabalhado em cima. É coisa mandada a fazer, não é coisa pronta, né, Rafael? Realmente. Bom, vamos mostrar o cinema? Vamos mostrar o cinema, claro. Aqui nós temos também o piso de madeira, né? Piso de madeira. Pra quem... Eu vou mostrar um detalhe pra vocês que a gente não mostrou muito aqui. Mas até aqui tem uma lareira, tá? Quase não falamos de lareira nada. Não, não. Que bacana. Olha que gostoso. E essa... Eu gosto muito disso aqui, João. Nossa senhora. Ah, essa... Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar aqui, ó. Eu já tô aqui, ó. Nossa, eu não consegui aqui não, João. Aí, deu certo. Que lugar gostoso, Rafael. É isso aí. Nossa, que maravilha. Assistindo aí um filme, uma série. Comendo uma pipoca. Olha que gostoso. As crianças aqui. Tem, poxa, aqui pra você colocar o copo, as coisas, né? Tá muito bem montada a casa, né, João? Tem tudo, tem tudo, tem tudo. Tem tudo. E se você falar, se você for bem exigente e falar que tá faltando alguma coisa, o terreno te possibilita fazer o que você... Espaço também não falta. Porque espaço também não falta aqui. Rafael, um outro detalhe. A casa, pessoal, ela vai ser vendida mobiliada, tá? Lógico que coisas pessoais, uma decoração, enfim. Mas a mobília pesada praticamente vai ficar toda. Então, olha esse custo-benefício, pessoal. Construção, 680 metros. Tá falando baixo aqui pra mim. 5 mil de terreno. 5 mil de terreno. Mobília. Tem tudo. O que você tem que fazer? Entrar em contato com a marca Muratório. Agendar uma visita. E vir visitar aqui e conhecer esse módulo no detalhe. Porque a gente tenta passar tudo, mas às vezes falta uma coisa ou outra. Não, vem aproveitar essa oportunidade. Porque realmente, pessoal, é uma oportunidade de negócio hoje. Realmente. Bom, vamos lá no Mirante? Vamos. Vamos lá. Vamos lá? Bom, e aqui é um mirante maravilhoso que eu já não sei nem pra onde eu olho, Rafael. Poxa, aqui já me chamou a atenção. Olha essa vista. Você tá claro. Olha o que que a gente consegue ver daqui desse mirante. Não sei se você consegue dar um zoom lá. Pra quem conhece, nós estamos aqui praticamente de frente pra Pedra do Baú, Rafael. É espetacular. Essa vista aqui é demais, demais, demais. E olha aqui o legal, né, João? A gente tem casas de altíssimo padrão, com jardins belíssimos aqui. Dá pra ver a ponta da pedra. E olha aqui, pessoal. Esse loteamento, só casas tops, viu, Rafael? Gente, olha isso aqui. Olha a tranquilidade disso aqui. A paz, o conjunto realmente muito diferenciado. Tô ansioso aí pra mostrar pro pessoal, viu, João? Tô bem ansioso pra ter uma visita aqui. E aqui dá pro pessoal ter um pouquinho de... Um pouquinho mais de noção também do espaço, do terreno, né? Onde a gente tava no campo, ali a parte do bosque. Aqui dá pra ver bem lá os caminhos, né? A outra área de lazer que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Muito bem construída, João. Aproveitar que a gente tá aqui, deixa eu já explicar. Essa parte aqui, pessoal, tentar apontar ali, é a parte da casa do caseiro, tá? E eu não sei se vocês conseguem ver do lado de lá, nós temos uma horta. Temos uma horta ali bacana também. Então você vem pra Campos de Jordão, você faz a sua salada ali com as coisas que você mesmo planta, né? Dá aí, pede pros caseiros cuidarem da... Cuidarem, é verdade. Né? E olha os caminhos, né? Dá pra ver bem. Eu já tô vendo daqui, ó. Tem um pé de limão enorme ali, pessoal. Tem um pé de limão lá, né? Enorme. Campos de Jordão tem essa terra boa, né? Então se você cuidar, se você tiver esse zelo aí na hora de plantar alguma coisa, é garantido assim que você vai colher bons frutos. Rafael, até um brinquedinho aqui ele tem pra... Sim. E é muito legal, né, João? Isso aqui, ó. É de perder de vista, né? Imagina uma noite aqui de céu estrelado, que coisa linda. Pra quem não conhece o céu de Campos de Jordão, a gente tem aqui, por a gente ter um clima muito bom, um ar muito puro, né? A gente não tem poluição visual. Então a hora que a gente olha pro céu à noite, dá pra ver assim. E essa época, agora que a gente tá chegando o outono, as tardes, né? O finalzinho de tarde, o céu fica aquele meio alaranjado. Coisa mais linda, pessoal. Imagina daqui, você apreciando tudo isso daqui. Vocês vão ver as imagens aí, já vai passar um pouco do que é isso aqui. Rafael, vamos sair ali agora pela lateral, né? Onde a gente pediu pra deixar pra mostrar agora. E pessoal, não é sendo repetitivo não, mas se você gosta aqui da maneira que a gente apresenta, ou se você tem alguma coisa pra dar um conselho pra gente, uma sugestão, é muito bem-vindo. Mas a gente tenta fazer aqui da melhor maneira, então deixa seu like, dá aquela força pra gente aí, se inscreve no canal. Vai vir bastante conteúdo, a gente tá trabalhando bastante nisso, né, João? Mais uma coisa, hein? Tem um amigo, alguém que possa se interessar por esse modo, compartilha também. É isso aí. Né? Vamos lá, Rafael? Aí, só soltar a tramela aqui. E olha que legal o detalhe do dormente. Só pra eles se situarem, Rafael, nós saímos pela sala de jantar, e aqui é aquela saída que nós mostramos da cozinha. Então nós temos essa varanda, também bem gostosa aqui, né, coberta. Coberta. Ambiente muito integrado. Então a gente tá integrado com a pessoa que se ela estiver falando do outro lado da sala, ela tá vendo a gente aqui. É isso aí. E aqui é a casa do caseiro, que nós mostramos lá de cima, né? Inclusive também tá uma graça, muito bem cuidado. Segue o padrão, né? Segue o padrão, muito bonito. Se a gente não fala, a pessoa achar que ia ser alguma coisa da casa mesmo. Ah, um anexo, né? Mas é, mesmo padrão. Olha o teu pé de limão ali, Rafael. Olha como tá carregado. E o detalhe dessa árvore, com essas bromelhas. Olha que coisa linda. Rafael, e o teu pézinho de limão? Não, olha isso aqui. Eu acho que você deveria pegar um limão aí pra fazer... Opa, até ele vai deslizar. Hoje tá carregado esse pé de limão, João. Não vai falar caipirinha, que você vai falar caipirinha. Fazer uma limonada. Não, a gente vai fazer um suquinho de limão, lógico. Lógico. Olha isso aqui, João. De verdade, depois eu vou ver se eles deixam eu pegar um pouquinho aqui pra fazer um suco de limão lá em casa. Isso aí. Dá um suco de limão lá. Rafael, vamos mostrar essa outra área? Vamos, vamos lá. Depois a gente dá a volta. Sim, sim. De novo no jardim. Aqui, pessoal. Os dormitórios. As três suítes, nós falamos do acesso ao jardim. Essa área aqui, toda integrada com aquela parte de dentro. E a gente vai localizando vocês aí. Porque como a casa é grande, né, João? Às vezes a gente... A pessoa fica meio confusa, né? E a arquitetura da casa, assim, até desse ângulo também, muito bonita, né, Rafael? Sim. Vamos lá. Quanto hortência tem aqui também, Rafael? A ponta da pedra lá, pessoal. Então aqui, se você quiser fazer um churrasco também no meio do bosque... Que ficou muito legal, eles fizeram essa estrutura e eucalipto, né, João? E aqui, ó... Pra vocês verem... Olha que lugar gostoso aqui, né? Eles se deixaram nesse mesmo padrão com eucalipto aqui, né, João? Ficou muito bonito. E que paz que tem esse lugar, né? Você tem esse espaço aí pra colocar uma mesinha, né? Pra... Nossa! Põe um guarda-sol, pode colocar um guarda-sol aqui. Fazer também um fogo de chão aqui. É o que eu falei. O terreiro é o que não falta, pessoal. Proporciona muita coisa, né, Rafael? Muita coisa. Rafael, e olha essa parte aqui, eles deixaram com... Com concreto? Com concreto, né? Então nós temos uma parte com dormente, essa parte com concreto. Temos ali com pedrinha, né, Rafael? As hortências aqui também, pessoal. Vocês sabem que aqui em Campos, na época delas, fica a coisa mais linda, né, João? Tá muito bonita ainda. Ó, Rafael, nós temos ainda mais uma outra área de lazer pra mostrar, né? É muita coisa, Rafael. Então, lembrando, vamos lá. O que nós temos de lazer nessa casa? Nós temos aqui uma sala de cinema. Espetacular, na minha opinião, que atende perfeitamente. Sala de jogos. Uma sala de jogos aqui embaixo. Uma sala de jogos aqui embaixo. Onde tem os vidros lá. Coloca aí o take, os vidros com os naipes do baralho. Nós temos a outra redondinha ali na sala de estar. Isso. Temos a mesa de sinuca. E agora a gente vai mostrar pra vocês uma parte que eu particularmente gosto. Quem viu os outros vídeos aí, vê que eu sempre falo, que é a sauna, né, pessoal? Isso aí. Olha que delícia. Você faz uma sauna, sai da de frente com esse jardim aqui. Claro, meu céu. Eu não quero mais nada. É, esse espaço aqui, inclusive, dá pra colocar uma espreguiçadeira, Rafael, né? Sim. O pessoal sai da sala, dá uma descansada aqui. Com certeza, João. Com certeza. Muito gostoso. E por conta do vidro, você já entra, você já sente o ambiente mais quente, gostoso. Eu gosto disso aqui, ó. Vem cá, vocês dão uma olhada. Olha o tamanho da ducha aqui. Você pega, faz aquela sauna, né? Bem feita. A hora que você sair, você vai ter essa ducha aí. Bem firme, bem forte. A luz aqui é mais fraca, pessoal, mas acredito que a gente vai conseguir mostrar pra vocês. Porque é uma sauna seca, né, Rafael? É uma sauna seca. Na realidade, nós temos as duas, né? Temos as duas. Uma aqui e outra aqui, ó. Uma sauna úmida aqui, tá ligado? Até nisso, eles fizeram espelhado, João. Olha a arquitetura deles, né? Então, eles dividiram os quartos, tudo perfeitamente igual, tudo espelhado, até aqui. Só que uma é seca, a outra é úmida. E um banheirinho aqui também, esse pessoal tá aqui. Rafael, e dos dois lados, né? Tanto dessa ala das suítes de cá, você já tem um acesso também pra cá. Quanto, pelas primeiras, os três primeiros suítes que nós mostramos, você também consegue sair no jardim aqui. Isso aí. Então, assim, resumindo um pouco pra vocês, uma casa que tá pronta pra você vir e morar, pronta pra você vir trabalhar, se fosse um intuito, porque não tem detalhes, a casa, a questão de manutenção, a madeira, pintura, 100%. Tudo de muita qualidade, né, João? Muito bem cuidado. E fala, poxa, uma casa que eu preciso fazer e não sei o quê, e pintar, e não. A casa tá em ordem. Realmente, pessoal, é uma oportunidade, hein? E é o que a gente sempre fala pra vocês, né? A gente é corretor, né, João? Então, assim, eu gosto de mostrar bons imóveis, porque a hora que você chegar, você vai ver que tudo isso aqui que a gente tá falando não é à toa, né? Realmente, é o que passa aí presencialmente a casa. E presencialmente, vocês vão gostar muito mais ainda, Rafael. Vai que você vai sentir o lugar mesmo, né? Vai dar um sol gostoso, pessoal, mas aqui tá um vento, né, João? Então, a casa é bem fresquinha, tem bastante ventilação e uma construção que, assim, chamou bastante a minha atenção, a qualidade que eles fizeram, né? É, pela tomada aérea, dá pra pessoa também entender um pouco dela, né? Da construção, do espaço, do terreno em volta. Ficou muito gostoso, Rafael. Gostei muito da casa, João. Muito, muito. Vamos mostrar só um detalhe que faltou? Dá uma cortadinha aí, Diego. Só mostrar ali a garagem. Tem mais um outro detalhe ali, importante também, pra mostrar pro pessoal. Vamos lá. Ô, Rafael, a gente acabou passando aqui, não comentou, né? Sim. Mas eu queria mostrar, porque é mais um espaço, né, que, além da vaga coberta, que... Ô, João, vou ser bem sincero com você. Três carros, tranquilo, né? Três carros tranquilos, sim. É que você parou um pouco mais pro meio. Mas cabe até quatro carros aqui, se forem carros menores. Isso. Vai te atender perfeitamente, caso não caiba, tá, pessoal? Aqui deve caber mais uns 65 carros. É isso aí. Eu queria mostrar esse espaço, que é bom, onde tem ferramentas... É importantíssimo. As coisas de jardim, enfim. É bom a gente mostrar, né? Importantíssimo. E a pessoa também, se ela tem uma bicicleta, ela quer deixar guardada. Poxa, ela vai guardar aqui também. Ela quer fazer um espaço pra pendurar as bicicletas, que, inclusive, eles deixaram ali pendurado. Então, é tão necessário quanto inúmeras outras partes da casa, né? Exatamente. E aqui é aquela saída, nós comentamos lá por dentro da lavanderia, né? Como você falou, chegou aqui, estacionou com compras, já pode entrar por aqui, já vai ali pra dispensa pra guardar, enfim. Bom, parece que pensaram em tudo, né, Rafael? Pensaram em tudo, João. É um conjunto completo, né? Realmente. Realmente. É um imóvel assim, diferente, eu gosto de... Porque, assim, as pessoas falam, Rafael, você sempre fala isso. Mas é, gente, a gente tá procurando um imóvel diferenciado. Seja na construção, seja no custo-benefício, seja, sabe, nesse estilo que a gente encontrou aqui, espetacular. E pode ser seu. Pode ser seu. Entre em contato com a gente. É um prazer quando vocês mandam mensagem, a gente responde com feedbacks positivos. Comenta. Gente, comenta, porque a gente tá aqui... Importante pra gente. Exatamente, muito importante. E olha que visual dessa parte. E você só vê mato, né, Rafael? Só mata, só montanha, olha que coisa. Sabe o que eu acho legal? Acho que é isso, eu sou um pouco mais jovem aí, digamos assim, né, João? Aqui pra você ter um UTV quadriciclo, uma moto de trilha, cara, esse aqui é o lugar perfeito. Tem bastante lugar pra você... Aqui tem muito, é rodeado por estradas muito boas, né, João? Isso aí é... Não sei se a gente falou em algum momento. Não, não. Mas o acesso por aqui, pessoal, é estrada de terra, porém é uma estrada de terra... Uma parte, né, Rafael? Uma parte. Uma parte. Perdão. Perdão. Aí chega uma parte onde chega na estrada de terra, é assim, muito bem cuidada. Então você não vai ter problema nenhum com nenhum tipo de carro. Até chegando aqui no loteamento, praticamente é asfalto. E aqui o pessoal, eles cuidam com cascalho, né? Tem uma associação aqui de bairro, enfim, e eles mantêm tudo arrumadinho. Mas essa questão da trilha, então você tem muito acesso pra você passear, seja de moto, seja com quadriciclo, você comentou, seja de bicicleta. Seja fazer uma caminhada. Poxa, uma caminhada. Imagina que gostoso. Muito legal. Isso aí. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Rafael, quais são as suas considerações finais aí pro pessoal? O que você sentiu dessa casa? Bom, João, o que eu tava te falando agora mesmo, pra mim eu vejo essa casa com uma família grande, né? Um pessoal assim que gosta de confraternizar, que gosta de lazer, que quer ter essa experiência de ter um imóvel em Campos e Jordão, que tem tudo pra te atender. Então você vai vir pra cá e você vai ficar o tempo todo na casa, porque tem tudo aqui. Exatamente. Né, João? Bem bacana, né? Um terreno gostoso, uma casa muito aconchegante, as suítes muito boas, né? Realmente. Realmente, essa parte de churrasqueira, enfim. Eu gostei bastante, Rafael. E eu acho que a gente une o útil ao agradável, né? Lógico, você procura um imóvel pra te atender, pra tua família, mas além disso, é a oportunidade de negócio. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar isso de novo, porque realmente é uma oportunidade que tá passando aqui, ó, na tua frente pra você agarrar. Então não perca. Rafael, acho que é isso, né? Na descrição tem todos os detalhes. Pessoal, não perde mesmo. Compartilha aí esse vídeo, comentem. Ativa o sininho, faz tudo aí, pessoal. Dá aquela força pra gente, que é muito importante aí, pro canal crescer, pra gente entregar mais qualidade, cada dia mais. E a gente continuar trazendo bastante coisa boa pra vocês, né? Imóveis bons como esse, né, Rafael? Exatamente. Eu fico ansioso pra mostrar, apresentar esses imóveis. Bom, pessoal. Mais uma vez, queria agradecer você que nos acompanhou até aqui. E, ó, aguardamos vocês lá no próximo vídeo, hein, Rafael? É isso aí? É isso aí. Rafael, obrigado. Obrigado. Mais um vídeo pela parceria aí. Pessoal, e até lá, hein? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto